Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Agenda Cristã, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz e tem como título Em Seu Benefício Não se agaste com o ignorante, certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas, permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o mal criado, o irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se sangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra, seus pés pisam o mesmo chão e se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente, agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Legenda Adriana Zanotto